Galera, antes de começar o vídeo, eu queria mandar um salve aqui pro Ricardo Dores, mano, salve pro Ricardo A Ana Santana que pediu mandar um salve pro... para o São José do Vale do Rio Preto, mano, isso aí Salve pra ela aí, salve pro Rei das Zoeiras com o Ricardo Silva, mano, é nóis Salve pro LucasGamer15, grande passa aí, mano, do canal, é nóis, valeu Lucas Salve pro Jadson Ediel também, salve pro Franklin Souza também, é nóis Salve, Franklin, Igor Ferreira, é nóis, mano, Cauã, Vitor, é nóis E é isso, quem quiser salve aí, só pedindo, deixa só deixar nos comentários aí Que sempre agora no início dos vídeos ou no final, pra eu lembrar, né Eu sempre mando salve pra você, beleza? Então é isso, é nóis Vamo pro vídeo, mano E aí galera, eu tô aqui no vídeo do São Maior pra divulgar nossa página recém criada no Facebook O link vai estar aí na descrição, e assim que acabar o vídeo, espero todos vocês lá Então se você acha que já viu a Zoeira, dá uma passadinha lá que a página tá ó Tá uma porra Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte, agora estamos de volta com os Monstratos de PS2, mano Quanto tempo, né? E vamo lá da continuidade da nossa série, né, mano Mano, antes de começar, véi Mostrar de mandar o grande salve especial pro Matheus Valente, mano Ou Matheus Zoar, tanto faz Gravava até vídeo comigo aí, mano É um cara muito, muito da hora Ele me fez o favor, mano, de favorecer essa manete aqui pra estar gravando pra vocês, tá galera? É O cara é massa, o cara é massa, mano Então queria agradecer muito aí ao Matheus, mano Muito obrigado pela... pelo seu controle, mano Emprestado aí Um salve especial pra tu, mano É nóis Estamos de volta, né galera? Graças ao Matheus aí, ó Estamos aí com a manete perfeitamente funcionando, cara E vamo lá Da ultimidade da nossa série aqui no Monstratos E finalmente posso jogar normalmente Sem comprometer a equipe Jogando na setinha, tá ligado? Não dá pra jogar na setinha, véi Agora eu vou voltar, vou voltar jogando normal aqui Titular, camisa 10 Jogar na UEFA Champions League, né? Eu já comprometi um jogo, cara, na UEFA Champions League aqui Deixa eu ver qual que foi Falei esse jogo aqui, ó Cadê a gente? Ah não, o que a gente ganhou Eu não lembro qual foi o jogo que a gente comprometeu, né, véi Se você foi contra um clássico, não lembro Mas foi um jogo importante aí, mano Eu tava vendo uma sequência, ó, só Ah, fui no primeiro aqui, ó Ah, no primeiro eu não joguei Então, acho que foi aqui, não sei Mas foi nesses dois aqui, então, véi Foi os últimos cinco jogos, ó Não, os últimos três jogos, na verdade Eu comprometi muito a equipe nesses jogos aqui E eu não podia deixar isso continuar, né? Então vamo lá, então Agora eu estou com a manete perfeitamente funcionando aqui Uma analógica E vamo lá dar continuidade, né, véi Ixi, a camisa 10 vai voltar hoje, mano Vai ter uma sequência de vários gols por jogo Por jogo É... Aquele recorde que eu bati em um vídeo só Vai voltar, mano Bom, o recorde ainda é 13, né? Improvável que eu bata esse recorde hoje Porque pela sequência de jogos no calendário, mas... É... Dá pra fazer muitos gols, dá pra fazer muitos gols Embora a setinha esteja pra baixo também, né? No primeiro vídeo também foi assim Quando eu bati o recorde lá de três gols Com a setinha... Azul, né? Se eu não me engano Não era roxa não, mas era azul Então vamo lá, véi Bagulho Vamo lá Vamo lá Uma saudade, mano Que isso, rapaz Vamo lá então, né, véi Quem viu vídeo anterior aí sabe por que eu tava sem postar vídeo, né? Tava sem controle e sem z-cap Agora tô com controle e z-cap, mano É um bagulho muito doido, mano Do nada voltou a funcionar Ih, gente Volta assim não Isso, Courtois Saudade das tuas defesas, hein? É... Do nada e z-cap voltou a funcionar, né, cara? É muito doido Por uma obra de milagre Cristã e ela voltou Ai, ai, vamo lá então, mano Isso aí, ó Tira pra cá, tira pra cá Isso aí, garoto Calma, gente Calma, tá muito afoito, mano É Juventus, é Juventus Juventus é o time mais imprevisível desse Rúmula Estralato aqui, mano Vamo lá, né Pegar o ritmo aqui de jogo de novo Pegar aqui o... Como é que fala? O... Ah, entrosamento do equipe Da equipe, né? Vamo lá Entrou na área Meta a bola para o Miolo Dolorente, Courtois De novo, mano Sensacional esse goleiro Volta aí, rapaz Opa Eu que vou bater Ah, sempre bate na barreira, mano Aqui mesmo, chumbo grosso A gente desolou Era que eu enchi um pouquinho só, hein, velho Era difícil Acreditou que podia marcar dali É, doido ele Caraca, chato Deu o vento, mano Não toma Mentira, mas eu errei, velho Então tá, né, velho Então tá Tentou o remato Mas não conseguiu o gol Era gol, lógico Aqui, velho Não tem nem como errar E tem de novo a bola Desde agora terminou o primeiro tempo aí Marcação muito acerrada Da Juve, mano É difícil Mas vamo lá, né, velho Não é possível aqui Tô muito jogando bem Duas finalizações já Três, né Contra um quadro de falta Que não passou da barreira Mas de boa, vamo lá O jogo pareceu Favorecer nós hoje, hein Caraca, os caras só chegam No carrinho, mano Vocês tão perceberam? Toda tirada de bola Que os caras deram em mim Foi de carrinho, mano Numa em marcação normal Eu tô marcando um forte Mesmo hoje, hein Ah, Juiz Que isso, ô, porra Amarelo, mano Impediu o contra-ataque, hein Ah, Juiz Só porque é o Silva, mano Os caras ficam amolecendo Pô, sacanagem, hein Falta impedindo o contra-ataque Amarelo, filho Nossa, tá brabo ali, né A marcação dos caras tá cômodo Dá pra gente perder, mesmo Boa Chuta, caramba Deu nervoso Caraca, porque ele fez elástico, mano Ah, velho Isso foi na moral, mano Deu nervoso é um Tigra amado, né, velho É só chutar, velho Matar o jogo logo Ah, olha isso, mano Caraca, mano Não, é pra mim Mas tudo bem Caraca, os meus estão marcando muito Nossa Caraca Tá brabo, hein Ih, rapaz Parece não esperável, hein Boa E tem zaga, rapaz Seja zero, também a gente vai empatar também Vai perder pra divindos não Empate tá ótimo Foi pelo que foi o jogo André Leão Ae, acabou Cara, eu não gosto disso, velho Porque, cês tão ligado Com quando os Juventus ficaram no grupo A gente sempre vai parar o Paligra, cara Tô com medo disso acontecer de novo E o Vendes é muito chato na questão disso, cara A gente ficar segurando o resultado Foi por isso que a gente foi parar o Paligra O Vendes é uma digra amada, cara É o final da transmissão do jogo desta noite São as pedidas da minha parte O Vendes é um melhor jogador Ele veio seis Não tô fora do próximo jogo Tá bom Eai, eai Vamo lá Beleza, já começou a Copa do Rei Agora Não sei porque a gente vai começar logo aqui no inicio, velho Porque... A gente ganhou, né A gente não era pra jogar esse iniciozinho aqui A gente ganhou, mano A Copa do Rei na temporada passada Não era pra gente começar aqui, não, né Mas tudo bem Mas parece que essa é só uma coisa pra trazer o nosso calendário aí, velho Eu tô avisando que já vai dar merda isso Mas vamo lá Jogo contra... Jogo contra granada Jogo de ida E eu sou capitão GG, bora lá Essa aí, mano Torcida bem presente aí Jogo da primeira mão A Copa do Rei É isso aí, mano Salvamos Eu sou Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida da futebol Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos que o grande especialista Luís Freitas Lobo Olá Pedro, quem viria-me espetacular Um grande abraço para todos aqueles que os estão a ver Dois grandes rivais que hoje se enfrentam como tantas vezes aconteceu no passado Muita emoção Os habituais jogos psicológicos Mas é aquilo que os jogadores farão no relevado Que tecido o desfecho final Luís, que achas que vamos ter aqui hoje? Estamos perante uma partida que tem tudo para ser emocionante Pedro É, o Ibra voltou, mano Aí sim Grande Ibra O Ibra o ataque funciona muito melhor É isso aí, vamos lá Cara, mas a gente tem que focar muito na Champions Essa temporada, velho, porque... Sei lá, mano Agora com esse azar aí Opa, eles A gente tem que focar muito na Champions aí, porque a gente tá mal, né, cara Vamos focar primeiro aqui nesse jogo aqui Principalmente não que você... A gente tá indo mal aqui na Copa do Rei também Vamo lá Ua, que drible milimétrico Opa Nossa Ah, não saiu, velho Eu dei pegar as manjadas de drible também, velho Ficar muito parado é ruim por causa disso, velho Bernat Estão de novo com a posse de bola Boa, olha o contra-ataque Não é problema de cumprimento não, né, velho Nem isso ele fez, mas tá bom Adriano Samuel Boa Ah, mano Vai se ferrar, mano Travado na hora Pô, tá difícil fazer gol, hein, cara Que descredo Caramba, hein A marcação dos caras fica assim, mano Não dá pra entender É uma época, velho Não sei se vocês entendem, mas é uma época que os caras ficam assim Parece que quando começa a brilhar muito, os caras, sei lá, começam a marcar melhor, entendeu? Pô, os caras já voltam marcando assim, eu tô parado já faz três semanas, cara Ganha a bola no meio Cês podem ver que é com todos os times que a máquina faz isso Do mais porque faz, do mais porque não Hipótese de golo Cês não consigo entender, né, mas tudo bem Aí que a má fase começa a vir, por causa da máquina, não cai de mim É uma vez eu ter se mostrado muito do sistema Ai, ai Vamos ver Olha então, vai, Samuel, vai Vai, isso, mano E mesmo Pô, eles estão muito errados, velho Como assim? É pra jogar lá no outro canto, né Mas tudo bem Caraca Vai, Ibra Ganha, ganha, ganha Pô, Ibra, perdeu pro cara aí, mano Tá mais alto Vai, Ibra Uh, boa, mano Faz o segundo mais tempo Nossa, viajou ali agora Agora vai, enfim, se não for Pô, o cara aí tá chutando no meio, velho Eu não tô entendendo o meu personagem hoje Sinceramente, não estou entendendo, cara Não, ele tá sem mira pra chutar, cara O que tá acontecendo, cara? Ah, eu que fui cruzar, mano Aí, Ibra Uh, mano Alguém pegar a sobra ainda Marca, marca, marca Ah, os caras sempre tem saída, velho Não vai ser que foi, não vai ser que tu é o último Ah, isso Mais uma boa Aqui tem zaga Boa, finalmente Sai, Zika Pô Desencanta logo essa merda Uh, tá aí Finalmente, galera Primeiro gol de hoje, primeiro Aqui tem zaga Um Um Há zero Um Que Ah, mano Olha lá, eu não tinha nem como errar essa aí Pô, gol de contra-ataque E tá lá Um a zero em cima do granado aí Na Copa do Rei A gente precisa ganhar essa partida aí pra o time se recompor Começar a se recompor aí Pra começar a ganhar os bagulho de novo e jogar direito Ah, olha isso Boa Cara, deixa, deixa Abra as pernas pro cara Aí, acaba logo 1 a 0 mano pra nós É um ótimo resultado, né Resultado, 1 a 0 nunca foi resultado Atualmente não tomou gol em casa, velho Isso é o mais essencial de tudo Isso aí, agora jogo contra a Almeria De volta aqui na La Liga, mano É, décima quarta rodada E vamos lá Depois a gente vai jogar o jogo contra o Granada E mais um Da La Liga contra o Real Betis, beleza Não sei se vai ser em casa ou fora de casa Mas ele tá aí pouco importa Agora a gente precisa focar aqui, mano Ah, nesses dois jogos aqui Principalmente numa Copa do Rei lá Porque a gente precisa É Não, principalmente não, né Principalmente aqui, velho Na La Liga porque a gente tá em segundo Se você não vira lá A gente tá com dois pontos a menos que o Barça, então A gente tá em segundo A gente precisa focar aqui no Barça, velho Beleza, vamos lá então Nessa partida aí, torcer pra eles perderem Isso aí, vamos lá então, mano Almeria, tamo junto Esse Diego quase já só atrapalha, hein, mano Vocês viram o que ele fez, ele me empurrou, mano E já baba Ah, Diego, pô Demora muito pra passar Quando eu vou Eu vi que ele já passou e tá impedido De letra Mano Cara, por que eu estou em cima do goleiro, cara Eu só queria entender isso Só queria entender isso, mano Pô Pô, pelo amor de Deus, velho Vai lá Pô, cara, agora eu Pegou ainda, cara Meu Deus Ah, mano, como assim, velho Ah, eu Só pior as coisas, velho Alguém cabeceia Não assim, né Nem sei quem foi Samuel Está na cara do golo Boa Isso aí Consegue escanteio aí Vamos fazer um gol de cabeça aí A bola metida no meio Ah, Diego O goleiro e o O cara na primeira trave trocaram de papel ali Cada um sem a posição do outro Daí, primeiro tempo Nunca vi sinfone da Maria, velho Nunca vi mesmo O aspecto defensivo Também existe arte em saber defender O 0-0 persistará E assim continua Pimba Ah, que mentira, mano Tá certo que eu demorei pra chutar Mas isso aí não era pra levar a trave, não Olha isso Não, fala sério, cara Já sabe, né Quando eu começo a errar muito gol assim Que ele tá manjado já, mano Nunca viu tanto gol assim Sai da frente, velho Sai pra mim ou pro outro Ó, decide Pega, pega, pega Ah, cara Nem rebote O goleiro tá Amalecendo, velho Cara, eu não gosto de bater escanteio, velho Que isso É isso aí, bater escanteio Cabeceia Já estamos na segunda parte E o golo continua sendo aparecendo Este é o primeiro sinal do que o treinador Quero fazer alguma coisa Ah, lá em cima, mano Lá em cima Ah, de graça Vamos, ele precisa ganhar esse jogo, velho Ah, cara Pega isso Nossa Sem comentários Samuel Ah, mentira, velho Eu olhei certinho Ah, não Hoje não é o dia, galera Hoje não é o mesmo dia, velho Olha isso Tiraram o dia pra me atormentar, mano Na volta do meu Mostralado aqui Nossa, por que recuaram, cara O tempo tá acabando Eu não entendi, velho Sinceramente, não entendi Recuou direito, cara Não Se eu recuar, eu fui direito Ah, olha isso Ah, mentira, mano Olha isso Os caras tiram o nome milimetricamente Não dá, não, velho Hoje não é o dia, velho Sinceramente Hoje não é o dia, velho Oh, a utilização é errada O time tá jogando uma bosta Mesmo depois de ter ganhado o jogo, aí Não dá pra entender, cara O que tá acontecendo O boneco não é pra tá passando por isso Beleza, agora jogo de volta contra o Granada, mano Chegou contra o que eu tirei no último coisa Olha só, tirei seis e meio Pra você ver como não é o que tá jogando mal, cara É eles que estão apelando Tirei seis e meio sem fazer nada Quarto jogo do vídeo aqui Jogo de volta da Copa do Rei Contra o Granada e só vamos Vamos lá cortar essa cena aqui Vamos comer muito tempo do vídeo, né O vídeo não ficar muito grande Também que podia ficar grande, né Hoje pra volta do Romantilado Vocês estão com o mesmo tempo aí Sem ter que assistir os vídeos aqui Eu acho que podia ficar um pouquinho grande, mas Deixa pra lá, vamo lá Ô Juiz Isso não é falta ou abandono o futebol, velho? Como é que os caras estão marcando assim, velho? Eu queria saber isso Pô, velho, essa bola nunca vai passar da barreira, né Nunca Olha só, sabia que o cara vim com a cara, né Vim fazer uma coisa pra mim Vamos tomar ali Aqui mesmo, toma! Pô, se não vai por bem, vai por mal, então Uma, lá de fora da área Tem dez ali, mano, me marcando E tá lá Que gol, hein Esse é o gol de gente que tá impaciente mesmo, velho E nem saber de onde tava Olha isso, cara Olha isso Isso vai pra Thumbnail, velho Quanto de cara marcando, velho Olha isso Só se liga, mano Jesus Isso vai pra Thumbnail, certeza E tá lá Uh, a zero, a dois, a zero no agregado No caso do Granada Ô Felipe Demorou muito, hein, cara Não sei o que tu quis fazer agora Vai, Ibra, se mais tu, mano Ah Filho da mãe, cara O cara desce no primeiro pau ali, é Isso é bom do Ibra tá lá, velho Boa Agora não foi Ibra, mas Nossa Boa, Kouk O cruzamento foi perfeito, meu, também Sem me engabar, mas O cruzamento foi bom E tá lá O cara tá continuando, já Kouk Ganho de pouco Uh Não, dois, a zero já, né Isso aí, time, vamos jogar, pô Não está nada satisfeito com a falta de empanho da equipa Boa E tá lá Primeiro tempo ainda 3 a 0 no agregado Final da primeira parte E as duas equipas vão para os balneários Talvez haja qualquer Tudo isto é o resultado do passe e zoar o jogador Falta, sem dúvida Libro numa zona muito perigosa Cara, dando falta direto aí, hein Ficou satisfeito com aquela tisama Isso é louco Mas lá na área, hein Na cabeça do Ibra, velho Outra oportunidade de gol aqui Uh, foi já o... Nossa, foi a cabeça, velho Do Koukou de novo, velho Koukou tá querendo, hein Isso é louco Será que eu ia fazer agora de novo? Ah, não passou O cara não vieram pra frente Oi, Ibra Ibra não, será que não foi? Maior estilo do Inter Tentei, né, mas não deu Recupera a bola Ah, que isso Olha, esse Esse eu admirei agora, velho Olha que eu não sei admirar Eita Não sei admirar Fute fora de ar, assim De cobrimento E isso eu ouvi que quase foi É, infelizmente me deu aí pro Ibra Jogou bem até Ignora as válidas, Ibra, porque Eu sou toda invejinha, mano Boa Ah, esse carrinho de gramado, mano Pô Caraca, pô Uma casão de cara é muito chata, velho Na moral Jesus, não tô conseguindo fazer nada hoje Quase nada, né Fiz um gol e uma assistência, mas Hoje tá brabo, velho Mesmo estou com a setinha vermelha, mano É, eu joguei com o Koukou Três vezes em seguida, se não me engano, velho Eu acho que eu vou ser capitão de novo nessa aqui Não sei Vamos ver Mas agora é o jogo contra o Helbet, vamos jogar aí fora de casa Com o Perce Beiro É, perdi a Braçadeira pro Cervantes Cara, eu queria entender o critério dessa faixa de capitão Se alguém souber, mano Por favor, deixa nos comentários aí É, se é aleatório mesmo Ou se, tipo, tem alguma hora específica que eu vou pegar Braçadeira de capitão Porque, tipo, na Na Inter, pelo menos na Na Inter Eu pegava a Braçadeira de capitão Sempre quando jogava Dois temporadas em seguida Tá ligado Eu fui o Melhor do Mundo uma vez lá E, tipo, assim, né Na temporada seguinte Eu Eu peguei a Braçadeira de capitão Fiquei Pra sempre, tá ligado Daí eu fiz o jogo Mais seis, cinco temporadas em seguida Lá E nessas cinco temporadas Joguei como capitão tranquilo Levantei a taça em todas elas Mas agora Realmente não estou entendendo Qual é o critério dessa Faixa de capitão Aqui no Atlético, né Se alguém souber aí Tá passando por isso também E eu tava duas temporadas em seguida Pelo menos no mesmo time E não pegou a faixa de capitão Sendo o melhor jogador do time Deixem aí nos comentários Pra eu saber Ó, Moses Aqui tem Courtois, velho Aqui tem Courtois, mano Vocês veem, a gente não tomou Nenhum gol hoje Boa, Courtois O time não tá tão bom Porém, a defesa também Não tá ruim, né, velho Vale ressaltar isso Que susto Não curto lá não O pretinho Hoje é o pretinho Eu nunca sei o nome Ih, só falar, ó Boa, mano Isso aí, mano Thanks Pimba, pega essa, galera Quero ver Essa não tem jeito, não, mano O maior estilo Samuel Cadeste Tá lá Uh Ah, zero Contra-ataque não tem jeito, mano Ou marca Ou toma Tá lá, boa E não está nada Satisfed com a falta De empanho da equipa Vou pegar essa, mané Nossa, joguei nas costas do cara, velho Viu, que delícia Isso é optimista! If you want to go down to the line! O Kiko está no lado! Este é o pão! Não! Estou no lado, sr2! �루! Sim, eu vou derrubar! vos geht sininho! do goleiro acho que esse lugar de novo velho que aconteceu com essa manete que tá assim é de palhaçada não está indo para a diagonal né velho está perdendo muito gol é o caso disso oi bra mas tudo o que não desceu velho o deideira em um batom atravendo boa uma falha no contra-ataque ou me segura vai levar fio e tá lá 2 o bicho a zero mano começa o bicho se tinha vermelho às vezes é ruim mas não faz a despedição não velho tá 2 a 0 fora de casa em cima do é o bicho o país básico nossa muito alto para mim não deu aqui mesmo golaço velho passadrão hat trick de vez mano que merda hein chupa hellbet a esquerda pegou bem na bola e não deu qualquer hipótese ao avarelo só mano que isso só deguste desse gol velho nossa não tinha nem como velho nem uma nonói pegava essa só quase que pegou velho quase que pegou está lá no ângulo velho não teve jeito agora que eu volto no último jogo do vídeo pô sacanagem mas tá aí cada setinha vermelha também eu acho ou não né de vez de tudo bugado mas com a setinha vermelha e o vidro fica imparável né cara bingo mais um quatro gols e um um jogo só velho nossa agora me rei de mim de todos os jogos que não fiz nada me rei de mim nesse pimba tá lá já tem um hat trick mas parece que não lhe chega é o narrador aí falou já fiz um hat trick mas parece que não é necessário né velho tá lá 4 4 a 0 destruiu o real batman independente da marcação tá uma merda mas tá aí 4 a 0 e já vai terminar já boa mano que jogo foi esse olha eu tinha o hibra sozinho o diego costa não sei as câmeras focadas o samuel aí que partida fechou que eu fiz hoje em prévia contra juventus será mano eu espero que sim beleza foi melhor jogador aí 8 e meio 4 gols estou com 23 gols na la liga velho 23 mano olha que nem acabou o primeiro turno caraca hein vamo lá o meri apelou contra a gente também apelou contra o barça aí mano vamo ver quero ver você ganhar agora bom vamo ver aqui como é que foi o barcelano é que eu não to ligado com que eles estavam qual partida então que eles deram mole mas ganhada também eles estavam um ponto de diferença só né velho e eu achando que a gente estava 2 tá bom galera então é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like seu favorito mano esse vídeo foi insano mano insano demais eu dei 50 minutos aqui de gravação mas eu sinceramente espero que vocês tenham gostado da volta aqui do rumo estrelato mano e eu esqueci de mandar o salve pra vocês aí mas eu estou sem a lista aqui porém estou sem a lista aqui então vou mandar o salve aí na parte separada aí no início do vídeo pra vocês beleza então é isso valeu falou e até a próxima galera não sei quando vai voltar o mostrado mas bem breve né bem breve porque agora vou voltar a gravar direto então mano e espero que nada possa impedir agora beleza então é isso valeu falou até a próxima galera fui até mais tchau